É só patinha, meu filho, é só patinha, é só patinha, é só patinha, não me agrede, quem é que é seu papai? Quem é seu papai, meu filho? Vai morder minha cara, vai morder minha cara, meu filho, eu sou seu pai, meu Deus, que violência, qual a necessidade disso, meu filho? Meu Deus, o que eu criei, meu filho? Meu Deus, eu criei um monstro, eu criei um monstro, meu pai, ô meu filhinho, calma, calma, eu criei um monstro, meu Deus, meu Deus, eu criei um monstrinho, eu criei um monstrinho, meu pai. Misericórdia, meu Deus Eu criei um monstrinho Ô, meu filho, calma Calma, meu filhinho, calma Não tem necessidade de agressividade, meu filho Calma Tá bom, vou secar Então você vai pro sol Não vou secar mais, tá bom? Não, não precisa de violência, não Mas você vai pro sol secar, tá bom? O repórter tá tudo Vai lá pro sol secar mais, tá? Vai lá pro sol Não vou secar mais, não, vai Desce Vai pro sol, meu filhinho, vai pro sol Vai secar Vou ficar com idade Ô, meu Deus do céu, eu não vou secar mais pra você, não Tchau, gente, vou botar ele lá no sol Porque o negócio tá feio aqui O negócio tá feio aqui Ele não quer mais se seca ele Vou botar ele lá no sol Aí